Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Alberto Júnior, secretário-executivo de Cultura e Economia Criativa aqui do Distrito Federal e trago hoje algumas informações acerca do FAC em 2021, que está orçado em R$ 161.970.744. R$ 161.970.744, previsto em orçamento para o FAC foi de R$ 70.356.592. Isso aqui foi previsto em orçamento, aquele orçamento lá, o 0,3% da Receita Líquida Corrente do DF. E, na última semana, foi aprovada pela CLDF uma suplementação que corresponde ao remanescente do FAC no valor de R$ 91.614.152. Desses valores, a Secretaria de Cultura, em abril deste ano, lançou o edital Multicultural 1 no valor de R$ 53.670.000. Esse edital Multicultural 1 está sendo suplementado no valor de R$ 16.800.000. levando a um total de R$ 70.470.000. Ou seja, o edital Multicultural 1, ele agora passa a ter esse valor. R$ 70.470.000. Ainda sobre o Multicultural 1, que contemplará aproximadamente 930 projetos, temos como linhas gerais o meu primeiro FAC, o Cultura em Todo Canto, o Cultura de Todo Jeito, o Cultura de Todo Tipo e Cultura em Todos os Espaços. Estamos com a consulta pública, disponível em nosso site, acerca do Multicultural 2, que corresponde ao segundo bloco de editais, esse no valor de R$ 56.700.000. O que tem, em linhas gerais, projetos de audiovisual e plataformas culturais, o que contemplará aproximadamente 38 projetos. Vale se alientar que esse edital aqui está sob consulta pública, ou seja, nada em definitivo. Nós disponibilizamos esse texto no nosso site para que a comunidade traga soluções, sugestões acerca do que nós propomos. Mas o FAC não se resume apenas no Multicultural 1 e Multicultural 2. Temos ainda demais aplicações do FAC, como, por exemplo, o edital visual periférico, que foi lançado em 2020, está sendo pago nesse ano, no valor de R$ 9.040.000. Temos uma Conexão Cultura, que é o edital permanente, no valor de R$ 4.146.592. Além do famoso 5% do FAC, da gestão administrativa, no valor de R$ 8 milhões. E os empenhos cancelados, de 2020, que estão na casa de R$ 13.614.152. Então, fazendo aqui uma soma total do FAC em 2021, claro que ainda falta o superávit, que geralmente é a correção da arrecadação do DF, que chega aproximadamente no final do ano, num valor pequeno, mas temos aqui o Multicultural 1, no valor de R$ 70.470.000. Temos o Multicultural 2, esse que está sob consulta pública, e aqui na legenda vai estar aqui o endereço do e-mail para a consulta, no valor de R$ 56.700.000. Demais usos do FAC, como eu expliquei agora há pouco, no valor de R$ 34.800.744, o que totaliza exatamente R$ 161.970.744. O que eu quero dizer com isso é que o FAC não é um recurso de auxílio ou emergencial, diferente da Aldeblanc. O FAC é um recurso para investimento na cultura. Com esse investimento aqui, nós passamos da geração de mais de 55 mil empregos direto, o que aquece a cadeia produtiva da economia criativa, gerando emprego e renda para o DF. Muito obrigado, um abraço.